Trapa das solteiras, que é tudo baladeira Vem pro baile em Cuiabá, se tu tá de bombeira Não precisa ter medo de vir pro baile sozinha A tropa de Cuiabá, te envolve na puta E é tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é piscisinho do teu grelo É tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vêm fazer o baile de pudeiro Sufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é piscisinho do teu grelo É tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vêm fazer o baile de pudeiro Senta cabunda, 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 cabunda Se dizibindo pra mim Não trechei, eu botei DJ Oliver, o mais brabo de Cuiabá Tropa das solteiras, que é tudo baladeira Vem pro baile em Cuiabá, se tu tá de bobeira Não precisa ter medo de vir pro baile sozinha A tropa de Cuiabá, te envolve na putaria É tufe, tufe, pofe, pofe, vá pro vá pro dia inteiro Fingir que a minha língua é piscisinho do teu grelo É tufe, tufe, pofe, pofe, vá pro vá pro dia inteiro Chama que elas vêm fazer o baile de puteiro Tufe, tufe, pofe, pofe, vá pro vá pro dia inteiro Fingir que a minha língua é piscisinho do teu grelo É tufe, tufe, pofe, pofe, vá pro vá pro dia inteiro Chama que elas vêm fazer o baile de puteiro Cê tá cabunda, 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 cabunda Pa-pa-pa, pa-pa, pa-pa.